Sinto muita saudade Bota pra doer, juízo quer endoidecer Espinho furando por dentro Pelo que não fiz peço perdão É que às vezes o amor se confunde E mistura ódio com paixão Realidade, ilusão E o coração se runde Ah, foi um sonho que a gente viveu Foi bonito o que aconteceu E você ainda pede esqueça Ah, você sabe da nossa paixão Como tirar do coração O que não sai da cabeça Ah, foi um sonho que a gente viveu Foi bonito o que aconteceu E você ainda pede esqueça Ah, você sabe da nossa paixão Como tirar do coração O que não sai da cabeça Sinto muita saudade de você Vem na lua, na chuva, no vento Quando às vezes bota pra doer Juízo quer endoidecer Espinho furando por dentro Pelo que não fiz peço perdão É que às vezes o amor se confunde E mistura ódio com paixão Realidade, ilusão E o coração se runde Ah, foi um sonho que a gente viveu Foi bonito o que aconteceu E você ainda pede esqueça Ah, você sabe da nossa paixão Como tirar do coração O que não sai da cabeça Ah, foi um sonho que a gente viveu Foi bonito o que aconteceu E você ainda pede esqueça Ah, você sabe da nossa paixão Como tirar do coração O que não sai da cabeça E você ainda pede esqueça Ah, 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 você ainda pede